Olha, quem passa lá em frente a esse prédio deve ter reparado num detalhe que é um carro que está estacionado lá. Mas o que será que é esse carro? De quem ele é? De quem ele pertence? A gente foi atrás de respostas e descobriu que desde que o local foi fechado, tem uma pessoa morando lá dentro. Vamos ver. Assim como o relógio, o tempo neste hospital em Rio Preto parou. Andando pelos corredores vazios, ainda é 3 de maio de 2002, quando a unidade fechou as portas depois de greves, atrasos de pagamento e até casos de contaminação. O carro antigo, sujo de terra, estacionado na frente do hospital, chama a atenção de quem passa pelo local. O que um veículo tão antigo estaria fazendo estacionado no mesmo lugar há tanto tempo? Era mais ou menos março de 2003, quase um ano depois que o hospital fechou, que o seu Álvaro estacionou essa Brasília por aqui para inibir a ação dos vândalos. Sr. Álvaro, o senhor já trabalhava aqui como vigia e o pessoal tentava ocupar esse espaço? É, tentava vir roubar cobra, alumínio, uns vândalos, né? E aí eu estava com essa Brasília em casa, trouxe ela para cá para os vândalos verem e falarem não, tem gente que tem um carro, né? E aí diminuiu um pouco dos vândalos, né? Aliás, essa não é a primeira passagem dele pelo local. Ainda quando o hospital funcionava, ele já havia trabalhado como carpinteiro. Eu era carpinteiro e pedreiro, e aí depois eu entrei aqui para erguer os dois lados do prédio, mas eles descobriram que eu sabia fazer manutenção e me trouxe para dentro, onde eu fiquei cinco anos trabalhando. Seu Álvaro é reservado, fala pouco, mas topou a entrevista para mostrar a rotina de trabalho que começa logo cedo para manter o prédio em dia. Logo às cinco da manhã, ele levanta e faz uma ronda para ver o prédio de 12 mil metros quadrados e quatro andares. Aí depois eu vou puxar água no posto para lavar prato, roupa, louça, tudo. E aí depois eu vou roçar, vou carregar folha para... Isso, nas condições, né? Que eu tenho, né? Que, vamos supor, eu tenho mais coisa para fazer. Agora, o hospital vai para uma concorrência. O futuro do prédio deve ser conhecido no dia 21 de maio, quando as propostas vão ser abertas em uma sessão pública. O que ele espera para o futuro dele? Nada além do que uma pessoa quer e precisa para tocar a vida. Se alguém gostar do meu serviço, do que eu faço, né? Eu preferia, porque aqui eu já estou acostumado, né? A fazer esse serviço aqui. A fazer esse serviço aqui.